É, principalmente porque quem está na democracia, quem está a praticar a democracia, não se interessa por se educar nesse sentido. Ou então simplesmente faz uso desse poder para benefício próprio. E esse é o problema. Porque quem tem esse poder também é manipulável, por outros poderes. Portanto, tudo isto acaba por ser uma moeda de duas faces, não é bem definido, nós não vamos conseguir definir isto corretamente, nós não vamos conseguir delinear as coisas de forma bem definida, não vai dar. Acho que isto está tudo, é assustador, de facto, que quem tem este poder, toda esta data, ainda bem que saiu agora a nova proteção de dados, estávamos a precisar, finalmente alguém prestou atenção a isto, estava a ficar completamente, acho que estava a perder já as tribeiras, já estava por todo lado. Portanto, ainda bem que saiu. No entanto, esta data vai estar constante, vai estar na mesma disponível. Portanto, estamos na internet, acedemos à internet, acedemos aos nossos telemóveis e esta data está disponível. Quem a detém, terá o maior poder. Quem sabe manipular quem detém essa data, ainda mais poder terá. Portanto, não sei, é assustador nesse sentido porque esta manipulação de interesses vai toda chegar a um nível um bocado assustador. Pensando nisso, torna-se um nível assustador, não é?